Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de suco natural, mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like e ativassem o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que está para lá de saudável, vamos lá? e vamos de suco natural, hoje a gente vai fazer com a nossa cereja, olha que bacana aqui eu tenho 50 gramas de cereja já lavadinhas e higienizadas, eu vou tirar só o cabinho porque eu queria mostrar para vocês, olha como fica, olha que bacana que ela é, além das vitaminas e nutrientes que essa frutinha tem, eu vou deixar no vídeo abaixo o benefício da cereja e do nosso morango que faz estão bem para a saúde, aqui também eu tenho 50 gramas de morangos bem geladinhos e junto vamos usar 1 litro de água bem gelada, agora a gente vai tirar o cabinho aqui da nossa frutinha tão bonitinha que eu deixei para mostrar para vocês e a gente vai dar início nessa receita porque a cereja tem sementinha, então a gente tem que tirar a semente, tá? Vamos lá? Olha gente, tirei todo o carocinho e agora a gente vai levar no liquidificador, vamos lá? Aqui vamos colocar o nosso litro de água a nossa cereja já cortadinha, olha gente que bonita que fica e os nossos morangos e agora a gente vai bater essa belezura, vamos lá? Vamos bater bem batemos, agora vamos transferir para uma jarra, aqui está a nossa jarra, agora eu vou transferir o nosso suco de cereja com morango, vocês não imaginam o tanto de quanto de vitamina que tem isso aqui e nutrientes gente, olha essa belezura de suco gente do céu, está muito bacana, olha aí a nossa jarra agora a gente vai colocar num copo, vamos lá? Vamos transferir para o nosso copo gente, está chovendo, olha o barulhinho atrás, chuva de verão olha a belezura de suco gente, eu vou colocar cerejinha aqui e olha a belezura de suco geladinho e eu vou deixar todas as propriedades, os benefícios desse suco para vocês então agora eu vou saborear, vamos lá ai gente, que maravilha, que refrescante, que suco saboroso eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha se você gostou, deixa aquele joinha então, um beijo e até o próximo vídeo, olha aí fui! tchau tchau